Fala galera, e aí? Beleza? Aqui é o Dre e tô na área. E aí pessoal, seja bem-vindo para mais um vídeo aqui no canal. E galera, não sei se vocês estão me entendendo bem, ontem eu tava com muita, muita, muita dor de dente e eu decidi ir no dentista e a doutora lá praticamente decretou a morte da minha boca. Ela passou tanta coisa, tanta coisa. Cara, eu gastei o que eu tinha e o que eu não tinha. E ainda assim eu não consegui fazer tudo que tem que fazer. Faltou fazer lá um canal que é 500 contos. Meu Deus, de onde eu vou tirar 500 contos? Aí então eu fiz restauração, fiz um outro negócio lá e também coloquei aparelho na boca. E tá horrível, mano. É muito escuro de ficar com esse negócio na boca. Na moral, minha boca já tá toda ferida já. E o pior é que é só num canto que tá ferido. Daqui a pouco vai nascer um buraco de tanto que esse bagulho tá cavando a minha boca. É muito escuro, mas é... 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 A dor melhorou bastante, né? Então é isso aí. Ontem eu não gravei vídeo por causa disso. Eu passei o dia no... no... no dentista. Mas é isso aí. É... galera, chegou o evento de Halloween, né? Então eu vou fazer logo aqui o evento de Halloween. Também chegou o evento da Halibel, né? Então a gente vai falar um pouco do evento de Halloween. E eu sinceramente, galera, sinceramente, eu tô muito decepcionado com esse evento de Halloween. Que nada mais é que uma defesa de carácora com tema de Halloween, velho. E as premiações... não. Nossa, cara. Muito ruim a premiação, velho. Na moral. Primeiro. Por que... Josh colocaram... O... Esqueci até o nome dele. Ranataro. Por que colocaram o Ranataro aqui, mano? Coloca qualquer personagem. O Ranataro é o esquecido, mano. A única coisa que o Ranataro presta é pra usar o Arsoul dele. Só isso. Bem, o Arsoul dele é uma das melhores que tem. Mas... Mano, não tem nada, cara. Tipo, tu tem que fazer o ataque lá. E... Vai ganhando... É... Vai ganhando essas abóborazinhas aí, né? E... E o gato tá com caramba aqui. Felipe Neto! Tá preso num saco, mano! Ele tá preso num saco, peraí. Vem cá. O Felipe Neto tá preso num saco. Mas prendeu a cabeça dentro de um saco. Tá agoniado. Então, vamo lá, galera. Aqui, tu enverdeceu aquelas moedas de carácora. É... Tem essa aqui e... São uns personagens meia bunda, mano. Tipo, tem um Gin, um Ichigo, um Zangueti e um Urahara. E são 20 fragmentos do Zangueti e 20 fragmentos do Urahara por 125 moedas, mano. Os caras têm... Problema, mano. Também tem a Zampakutou do... Do Kenpachi. Do Zangueti e do Urahara. Né? Dos personagens UR. Legal! Mas eu não vou poder pegar. E também tem a Zampakutou do Ichigo por 200. Além de ter qualquer arma SSR à escolha, né? Tem todos aqui. Tem a do Yami. Tem a do Love. Tem a do Kensei. O Kensei é uma boa. Mas eu já tenho como pegar do Kensei. Tem... Kubikiri e Orochi. De quem é essa? Ah, tá. É da... É da... Esqueci o nome lá. Da baixinha lá de cabelo loiro. Esqueci mesmo. Tem a da Rukia. Tem a da Lisa. Tem a do Ikako Bankai. Tem todas aqui, ó. Quer dizer, todas não. Tem quase todas aqui. As SSR. Não tem as dos personagens novos aí. Os personagens 3.0, no caso. Além disso, eu tenho o Espírito Marcial da Destruição. Tem um pacote de emblemas corpos. Eu escolho o emblema. Tem o Fragmento Universal. Fragmento Universal. Pedra de Despertar. E esses outros prêmios aqui, meia bunda. Cara, achei muito ruim, velho. Muito ruim. Mesmo. Nossa, cara. A única diferença é que agora aqui no... E provavelmente isso vai ser agora em todos os eventos. É que aqui no login tu pega as moedas também, ó. Peguei 10 aqui. E 10 aqui. Só. Essa é a única diferença. Eu vou até fazer um teste aqui. Eu vou deixar um prêmio aqui. Eu acho que eu vou deixar esse de 2 dias. Vou pegar todos menos de 2 dias e vou esperar acabar o evento. Pra ver se ele vai... Não, eu vou deixar o Fragmento Universal. E vou esperar pra ver se... Fica. Né? Se vai pro e-mail. Vamos ver. Façam o teste aí também. Né? E aqui, galera. A gente enfrenta o Ukioha. Mas parece que é uma animação bacana porque tem o Ukioha Resurrection normal. Isso é bem legal. Então a gente já vai fazer o ataque aqui, brabíssimo. É, parece que o Ukioha evolui, né? Alguma coisa assim. Isso é interessante. Tá? A ideia é bacana disso. Né? Vamos lá. Parece que não pega nada. Ah, eu esqueci de olhar as habilidades, né? Eu sou tanso. Parece que evolui. Porque eu já vi um sprint aqui que tava no negócio lá. Vou fazer o ataque aqui. Vamos ver quanto eu consigo. Mano, já caiu um monte de abóbora. Quinze abóbora já. Caramba. Já tô com dezesseis abóboras. Rapidão. Pegar o combo de 2.0 é bacana. Agora. Nossa, que crítico então. Delicinha. Nossa, achei... Parece que tá fácil de conseguir moeda. Eita! Olha que legal. Isso é legal, cara. Isso eu achei da hora, mano. Toma então aí. Isso eu achei da hora. Toma sangramento então aí, ó. Vou sugar tua fúria. Não, eu não sugo a fúria. Sugo o dano. Pronto. Isso eu achei da hora. Bora cura, mano. Aí. Boa. Cura aí. Cura o ítigo, mano. Isso. Caraca, mas esse ataque normal dele aí é tenso, mano. Tá, vamos lá. Vamos buffar aqui o crítico, né. Botar um sangramento aqui e um sangramento aqui. Com duelo ativado. 200k de dano. Não é muita coisa não. Mas... É isso aí. 640k de dano. Só isso. É muito dano, mano. Olha aí. Um personagem que ataque linha tá tirando só 200k. Quantos meus que ataque em área. Tá tirando de 200k até 600k, mano. 19 moedinha, olha. Nossa, agora é 25k, cara. Da onde eu vou... Da onde eu vou tirar 25k de dano, mano? Bora ver. Talvez... Acho que eu consigo, né. Porque ele não tem como mobilizar ninguém, né. Será que ele vai evoluir? Nossa! O cara soltou uma ult do... Não! Caraca, o cara quase me massacra de ult. Mano, eu não tenho ninguém pra curar. Parece que não tá pegando nenhum tipo de controle nele, galera. Não tô sentindo nenhum controle aí nele, não. Bora ver se eu pego as 20 moedinhas. Se eu pego as 20 moedinhas, é bom. Quero isso! Crítico. Nossa, mano. Quando o golpe do... Do Vastor Lorde pega crítico, mano. Bicho pega, velho. Não é nem 25k, é 22k. Toma. Mais um sangramentozão. Crítico. E Itigo, mano. É o rei do crítico, meu Itigo branco, mano. Olha ele. Olha isso aí. Quase 600k de crítico. Mas o meu ultimo vai ficar bom quando eu coloco a minha nele, ó. Colocar nele, mano. Aí o dano vai ser massivo. Olha, eu peguei as 22k, olha. Tranquilo. Sem o controle, né? Que eles têm... Tá tranquilo pegar 20. Pelo menos como eu tinha atual, né? Pode ser que o teu não consiga, mas... Achei bem mais fácil, cara. 20, agora eu preciso fazer 45. Não vou conseguir, cara. 45 não... Eita, olha agora. Ele evoluiu. Mano. Me... Opa, pai. Olha o crítico. Crítico, 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 crítico. Toma. Será que o Itigo, o Vasto Lorde, ele... Tira ataque pro time todo? Bora ver. Se ele bufou, ó. Ataque de todo mundo. Não, não bufou, não. Acho que eu pego 25, né? 25 milhões eu pego de... Bastante. É, 25. Talvez 26. Não, passei 26. Talvez eu pegue 27, mano. Depende de como vai ser a saúde dele aí. Ô, nem chegou a ultar. Ih, é, mano. Bora, dá um crítico aí. Isso, olha isso, mano. Olha esse dano. 28. Bora ver o sangramento. Se fecha 29 milhões. Vem sangramento. Uh, quase. Quase, cara. Quase. Achei bom, cara. 20. Tá ótimo. Bastante, bastante coisa. Curti bastante. É. Foi fácil, digamos assim. Eu ainda tenho 6 dias, então dá pra me pegar 120. 120 com mais as 20, que tem lá 140. Eu vou pegar 170 moedas. O que é que eu vou fazer com 170 moedas? É, acho que eu vou pegar o... Meu Wittgo tá quase 7 estrelas, né? Tá quanto aqui? Vai servir só pra isso, mano. Pra me upar meu Wittgo pra 7 estrelas. É, pro mover. Vou pegar 50 frags dele lá, né? Dá pra... É, só 50 dá pra me pegar. Aí eu vou ficar com 150 e vou botar 90. É. Aí já vai me colocar 7 estrelas Wittgo. Mas eu não vou fazer isso, não. Wittgo não tá mais no meu time. É, pra fazer o que, né? Pelo menos eles não esqueceram o... 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 O Halloween, né? Botaram o evento. Mas se bem que eu acho que eles nem iam colocar isso. Só colocaram por pressão mesmo, cara. Que parece que esse evento foi feito... É... É... Nas coxas. Não sei se vocês conhecem essa expressão aí. Feita nas coxas. Mas é o que eu acho. Tá aqui, ó. Acho que isso ia ser um novo evento de caráculo. E só colocaram Guerra Hollow aí. Só trocaram, mano. Mas é isso aí, galera. Espero que vocês tenham curtido o vídeo. Não se esqueçam de se inscrever no canal. Deixar o like. E... Até a próxima. Fui!